Hã? Quem gostou pode fazer barulho aí. É isso aí. Bom, a próxima canção a gente vai fazer uma homenagem ao nosso mestre aqui. É ótimo que você deve conhecer, né? Eu quero dedicar essa canção àquele casal que morou em Brasília, né? Que curtiu alguns shows nossos lá, né? Rabatinga, Guará. Essa música, aliás, vai pra todos vocês, né? Do mestre Celso Bruce Boller. Música Espósito Bruce Boller. O Pérez meu ser Que eu nunca senti A manhã de amor Tudo que me vi Estou deixando o céu Com o ferro Só não sei você Pois não há nada a fazer Quem sabe engana As coisas são assim Que se lamentar Dentro de nós Sempre existirá Toda esperança Sempre brilhará No mundo vai virar No mundo vai morrer Aonde você está Já estarei E o demônio Estão Não 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 Se dentro de nós Sempre brilhará Sempre brilhar Sempre brilhar Sempre brilhar Boa, boa, boa Sônia Boa Luiz Asker, nossa maestra, salve de palmas Boa, boa, boa 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 Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa 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 Boa, boa